Diego, tudo bem? Tudo bom, cadeira? Tudo ótimo. Como é que tá essa força? Eu estou bem. Estou sumida do canal, mas estou bem. Tão macia, tão preparada, tão soldada. Ah, que demais. Delícia. Deixa eu te perguntar uma coisa. O quê? No meio dessa coleção gigantesca. Nossa, é um mundo, gente. Um sonho de coleção. Que demais. Metade é da cadeira. Diego, no meio dessa coleção gigantesca, qual a sua maior frustração? Maior frustração, vamos lá. Tem vários videogames que a gente comprou ao longo do tempo. Só que teve um que foi por cabaçada minha. Eu acabei tomando prejuízo. Foi esse aqui, ó. Mas o que é cabaçada? Ah, eu vou contar até uma história. Esse aqui, ó, é o Turbo Game. Esse aqui eu tenho uma história com esse videogame, tá? Eu tenho uma história com esse videogame porque eu acabei tomando um prejuízo, né, por ansiedade. Tanto é que, se você já passou por isso, né, eu queria que você deixasse a sua opinião no comentário. Cadê? Eu vou mostrar aqui, ó. Mas tem outro ali. Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é um Turbo Game. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é um Turbo Game. Filma aqui de pertinho pra galera ver, ó. Esse aqui é um Turbo Game original, videogame produzido pela CCE. Tá? Esse aqui é um dos clones do Nintendinho dos anos 90. E ele tá na caixa, tá? Essa caixa minha, ela foi perdida, essa parte aqui, né? Ela já veio assim. É uma alça de plástico. Tem a parte de trás também. Muito bonita. Olha a dimensão. O da hora do Turbo Game é que ele, além dele ser um videogame clone, ele é um videogame bem resistente, né? Mas eu dei uma cabaçada nisso aqui. E não foi só uma vez, não. Foi duas cabaçadas. Porque, cadeira? Tá vendo aquele videogame ali, ó? Ele é um Phantom System. Vem aqui de baixo aqui. Filma aí pros borrachas, velho. É um Phantom System que eu grudei no teto. Aquilo ali foi uma outra cabaçada da minha vida que tem ligação com isso aqui. Por que que eu comprei esse aqui? Porque primeiro eu dei aquela cabaçada. Na época, olha que um box legal, cadeira. Pera, 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 pera. Deixa eu pegar todos os detalhes. Cadeira tá tão macia, tão preparada, tão disposta. Nossa, que lindo! Eu posso ver? Marualzinho completo. Esse aqui, mano, tem uma história desse aqui, ó. Ele vem com os encartezinhos. São três manuais, pra quem tem dúvida, tá? Vem um grandão escrito TurboGamer no plástico. Mais dois aqui. CCE das antigas, certificado, tudo bonito. Com pretinho. E aí veio a minha frustração. Por quê? Porque antigamente, o pai do Lê, do Lê Cocão, ele tinha me dado um console desse, TurboGamer, na época. E ele não tinha os controles. E eu falei que eu ia arranjar os controles. Resumindo, eu nunca consegui achar controle de TurboGamer. E a internet não era forte ainda, em 2007. Eu ainda não tinha conhecido o mercado livre e tudo mais. E aí eu troquei na feira do rolo o meu TurboGamer funcionando por um Phantom System, que é aquele que tá no teto. Na feira do rolo. Eu não lembro se foi pau a pau ou se eu voltei cinco reais de volta. Cinco reais. É. Mas aí eu dei um videogame e o cara pegou e me deu um Phantom System com controle. E eu dei um videogame sem controle. Eu dei um clone por um clone, só que um clone funcionando por um clone com um controle no escuro. Agora pergunta, cadeira, pra mim. Pergunta pra mim, cadeira, se o Phantom System tá funcionando. Ele está funcionando, Diego. Não! Lógico que não. Que cabaçada. Cabaçada, né? No escuro, na feira do rolo. E só de raiva, cadeira, filma lá, ó. Só de raiva, eu pendurei ele no teto só pra me lembrar dessa história, mano. Ó, gente, deve ter várias histórias penduradas no teto. Não, cada um tem uma história. Mas aí, o que aconteceu? Esse aqui eu fui num evento e eu comprei de um vendedor lá, tal. Já tava no final do evento, tal. Na caixa, bonito. Eu não me lembro se eu paguei 350, se foi 400 reais. Já faz tempo já. Né? Mas foi mais de 300 reais. E aí eu comprei e veio com dois controles, manual. O serial dele tá batendo, né? Foi delícia. Tem um serial aqui, tá batendo aqui, tudo certinho. Coisa linda. Videogame top. Dois controles. Mostra aqui, cadeira, ó. Os controles. Ó, os controles. De cabeça pra baixo. É, os controles aqui dele é tenso, né? Veio aqui com o adaptador tudo bonitinho. Coisa... Mano, sonho de consumo. Por quê? Porque eu tinha um Turbo Game e depois eu peguei um Turbo Game completo. Então, pela ansiedade, cadeira, eu acabei ligando ele, testando, coloquei o jogo e já mandei um WhatsApp pro vendedor. Vendedor! Ó, antes de eu falar pra vocês o que eu falei, peço pra você se inscrever no canal, deixar seu like, porque isso me ajuda demais. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer. Que isso ajuda? Ajuda demais e fortalece no rolê. Até porque, no meu último vídeo, ó, deu ruim no Mega SD. Então assiste aí que as oportunidades, ó, estão voando. E aí o que aconteceu? Eu liguei, testei o videogame e falei pro vendedor. Vendedor, tá funcionando. Obrigado, Deus abençoe. Meu irmão, pra que que eu falei isso? Cabasso. Cabasso, mano. Depois que eu falei isso, começou os problemas na minha vida. Por quê? Eu liguei, testei, apareceu a imagem na tela. Fui! Nossa, que demais! Venci na vida. Nossa, venci na vida. Rapaz, lá vai eu começar a testar o negócio. O reset tava falhando. Tanto é, ó, cadeira, filma de perto aqui, ó. Tá até duro o reset, ó. Nem afundar, não afunda. Aqui, ó, o botão de liga e liga, ele tem que fazer tec-tec, ó. Ó, ele não vai, tem que forçar muito pra ligar e desligar. Beleza, uma entrada de controle, tá ruim, solda fria. Cadeira, que prejuízo eu tomei na minha vida? E aí, eu fui me ligar quando eu fui testar esse cartucho que eu comprei esse aqui. É o Mega, é, perdão, esse aqui é o Everdrive N8 do Nintendinho. É! E eu testei. E eu só testei com um cartuchinho pequeno, cadeira. E eu falei pro cara que tava funcionando, quando eu fui testar com os cartuchos grandes. E olha só, pra você que tá acompanhando, aqui tem outro golpe. Aqui tem outro golpe e é um golpe mais perigoso ainda. Esse golpe aqui, ó, se você continuar assistindo esse vídeo, você pode economizar pelo menos 300 reais na sua vida. O que que aconteceu, cadeira? Filma aqui, ó. Tô filmando. Testei aqui, funcionou, falei pro vendedor que tava funcionando. Eu fui, aqui tá funcionando, beleza. Só que o que aconteceu? Tava com esses problemas no reset, no liga e desliga, solda fria. Quando eu fui testar aqui, cadeira, não tava funcionando. E esse Everdrive, eu coloquei ele várias e várias vezes nesse Everdrive e tal. Coloquei ele várias vezes. Cara, esse aqui é um Everdrive da China. E eu colocava ele aqui, ó. Ligava e desligava e nada de funcionar a cadeira. O que que aconteceu? A parte do slot 2 tava quebrada. Ah, não. Não, não. Pina! Não, mas antes de eu falar desse golpe aqui, antes de eu falar desse golpe aqui, tinha as partes de trás. Vem ver aqui, cadeira. Tô vendo. Aqui, pai, tá com mau contato. Só que quando eu comprei, tava mais pra dentro. E aí, depois que eu fui ver que tava arregaçado. Ô, rapaz, mano. Essa parte aqui também tá ruim, mano. Caralho, cadeira, mas que golpe que é esse que eu tomei? Eu tô tomando um golpe sozinho, mano. Na ansiedade, mano. Na ansiedade. Ô, saudade do meu Turbo Game que eu troquei pau a pau por aquele Phantom System na feira do rolo, cadeira. Meu Deus do céu. Isso é porque você é gamer e entendedor do assunto. Não, mas eu comprei na ansiedade e eu fui, tipo, como eu já tinha mandado um áudio pro vendedor falando que tava funcionando tudo perfeitamente e eu não tinha testado, aí fica aquele negócio de eu quebrar a minha palavra. Mas como que você manda um áudio que tá funcionando? Eu não sei, porque eu tava emocionado. Eu liguei o controle e aí funcionou. Aí, cadeira, quando eu fui testar o outro controle do videogame, o outro controle não tava ruim? Você acredita numa coisa dessa? Eu peguei o videogame todo fudido, o videogame todo arregaçado. Volta essa pose aí de novo e repete. Eu peguei o videogame todo fudido, todo arregaçado. Eu peguei o meio, mas vamos lá, continua. Resumindo no rolê, antes de eu falar do golpe daqui, eu comprei um videogame com problema no reset, comprei um videogame com problema no reset, no botão power, na entrada de controle, com o segundo slot quebrado, com aqui atrás trincado, com o controle quebrado, meu irmão, mas que prejuízo. Mas se tá ruim, pode piorar. O serial tá batendo. E aí, quando eu descobri que tava quebrado ali o rolê, eu descobri uma coisa, que esses Everdrives aqui, filma de pertinho, cadê? Esses Everdrives, quando você for comprar, é um preço. O original é mais caro, pai. E o que que é isso? Isso aqui é o adesivo do Everdrive original. Os caras colocam esse adesivo aqui, ó. E vende mais caro. 600, 300 reais mais caro. Você caiu nesse... Não, nesse aqui eu não caí, não. Você é maluco? Eu estudei, filho. Você é maluco? Tá, também, né? Pô, tá aí. Isso aqui é destruir, né, cadeira? Mas fica a dica, porque às vezes os caras vendem o Everdrive original, só que é o chinesinho. E quando você compra direto da China, os caras enviam a label pirata e a label original. Mas é muita sujeira, mano. É muita sujeira, mano. Eu não creio num negócio desse. Mas eu tenho muita saudade, cadeira. Sabe do que que é? Do que? Eu tenho muita saudade do meu Turbo Game antigo, mano. Por eu ter trocado ele por um Phantom System, cara, eu tenho uma... Mano, misericórdia, mano. E agora, lembra que eu falei no começo do vídeo que esse videogame era mais resistente e era mais forte? Faço um desafio pra você aí agora que tem o seu Turbo Game. Você vai colocar o cartuchinho no Turbo Game, vai ligar, você vai fazer isso no cartucho, ó. O cartucho não vai travar, o videogame não vai travar. Você vai colocar ele, vai fazer isso, ó. Vai sambar, vai erguer um pouquinho com o videogame ligado, tirar e colocar de novo, ó. Não vai dar chute no cartucho. Porque o Turbo Game, diferente de todos os outros videogames da minha coleção, ele é o mais resistente do rolê, né. E é uma cabaçada no meu ponto de vista. Foi um videogame que eu queria muito ter novamente, mas na ansiedade eu acabei testando, deu tudo errado e foi um prejuízo que eu tomei na minha vida. Fiquei com a caixa bonita, fiquei com tudo, mas o videogame acho que nem compensa levar pra arrumar, né. Porque é um videogame, sei lá, tão simples. E eu comprei, eu queria muito jogar ele com os overdrives, tal, bonitinho, mas acabou que eu abandonei essa ideia, né. Você já tomou algum tipo de prejuízo? Mano, se você assistiu esse vídeo até agora, põe a palavra turbo no comentário que eu vou deixar um like, um coraçãozinho e conta pra mim se você já comprou alguma coisa na ansiedade, já tomou um prejuízo violento e você se arrepende. Eu não voltei atrás por causa da minha palavra, porque eu dei minha palavra pro vendedor que tava funcionando, depois ia ficar meio chato. Mas depois que eu fui testar no outro dia, que eu fui pegar pra ver e eu falei, caramba, mano, olha que merda, o bagulho tá todo arregaçado, como é que eu vou falar isso pro vendedor, mano? Aí o cara vai falar, caralho, tu me arregaçou o videogame todinho, mas também não sei se foi maldade do vendedor, não sei se o vendedor sabia, não sei se o vendedor pegou de outro porque a gente tava num evento, já revendeu pra mim, então eu sei que eu fiquei nesse coisa, não tenho nada contra o vendedor, só que eu mesmo cabacei, eu mesmo deveria ter testado tudo certinho e falar, ó, tá ruim isso, tá ruim aquilo, tá ruim aquilo, tá ruim o outro, quero devolver. E eu comprei também porque o cereal tava batendo, então ó, se fode aí, mano. Últimos vídeos do canal, os cards estão na tela, põe pra mim a sua opinião, o que vocês acharam, foi prejuízo? Sim ou com certeza? Põe no comentário, né? Digita a palavra turbo, cadeira, dá um tchauzinho pra eles, cadeira. Tchau, tchau, gente. Que dia mais! Tô emocionado.